Olá galera, bem-vindos ao canal SPM Calculando com Você. Se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo e inscreva-se agora para acompanhar todas as aulas de maneira simples e didática que irá ajudar no seu aprendizado. Então o que está esperando? Clica no botão aqui embaixo, inscreva-se e vamos para a aula. Velocidade escalar instantânea. Transformar item A 108 km por hora em metros por segundo. Bem galera, primeiro devemos saber quanto vale um quilômetro e ele é igual a mil metros. Ou seja, se precisarmos transformar quilômetros em metros, basta multiplicar por mil. Depois precisamos saber quantos minutos equivale uma hora. E uma hora equivale a 60 minutos. E por último, precisamos saber quantos segundos valem esses 60 minutos. Basta multiplicar por 60, então 60 vezes 60 dá 3600 segundos. Com isso, a transformação de 108 km por hora para metros por segundo será feita da seguinte maneira. Multiplicamos 108 por mil sobre 3600. Fazendo a simplificação da fração, fica 1 sobre 3,6, que multiplicado por 108 fica 108 dividido por 3,6. E essa divisão dá 30 metros por segundo. Item B, 20 metros por segundo em quilômetros por hora. Nessa questão, primeiro devemos saber quanto vale um metro em quilômetro. E o metro é uma fração do quilômetro, ou seja, é o mesmo que 1 sobre mil. Agora precisamos saber também quanto vale um segundo em relação a uma hora. Como sabemos que uma hora equivale a 3.600 segundos, então 1 segundo será uma fração desse valor, o que fica 1 sobre 3.600. Então, para transformar 20 metros por segundo em quilômetros, basta multiplicar 20 por 1 sobre 1.000 dividido por 1 sobre 3.600. Resolvendo essa divisão de fração primeiro, ela dá 3,6. Ficamos então com 20 vezes 3,6. E isso é igual a 72 km por hora. Note que para transformar quilômetro por hora em metros por segundo, divide-se por 3,6. E para transformar metros por segundo em quilômetros por hora, multiplica-se por 3,6. Guarda essa dica, pois ela será usada na resolução de vários problemas de velocidade média. É isso aí galera, acabou. Muito obrigado por assistir essa aula. Espero que tenha ajudado no seu aprendizado. E até a próxima. Encerramos por aqui mais uma videoaula no canal SPM Calculando com Você. Quem gostou, dê um seu like e inscreva-se no canal para ficar por dentro das próximas aulas. Tchau.